Este avião partiu de Manaus com militares do exército e da aeronáutica. O destino, a cidade de São Gabriel da Cachoeira, a mais de mil quilômetros de distância. A aeronave transportava meia tonelada de alimentos e remédios. A missão do grupo era treinar o lançamento de carga para um alvo em terra. O lançamento de carga é adotado quando não há possibilidade de pouso da aeronave. Na pista de Iauaretê, um dos seis pelotões do exército que existem na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, os suprimentos foram lançados. Atenção para o lançamento, atenção! Atenção! Jó! 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 A atividade faz parte da Operação Amazônia, uma preparação anual das Forças Armadas na região, que em 2011 envolve 4.500 militares. Este rio separa o Brasil da Colômbia, que tem parte do território dominada pelo tráfico e pelos guerrilheiros das Farc. E para defender o nosso país da entrada de criminosos, é preciso garantir o apoio aos militares que atuam na fronteira. Se houver a entrada de elementos constituídos, de tropas constituídas, de qualquer grupo, seja ele guerrilheiro, bandoleiro ou narcotraficante, serão recebidos a bala e repelidos com o rigor que a situação requer.